E aí galera, WSérie Games aqui, para mais um Plantão Gamer, notícia de última hora quentíssima. Para todos vocês que são fãs de jogos de tiro em primeira pessoa, já está disponibilizado para vocês poderem baixar e jogar o beta aberto do Call of Duty Vanguard. Eu vou ensinar vocês como pegar aqui no Playstation 4, como vocês sabem eu não gosto de gravar tela de computador, eu prefiro gravar aqui no ao vivo para que vocês vejam no passo a passo e vejam que não é enganação quando eu estou engambelando vocês. Se gostarem do vídeo já deixa aquele like, se inscreva no canal para ajudar a compartilhar o meu trabalho. Muito obrigado a todos vocês porque a recepção que vocês têm dado para os vídeos é impressionante. Então muito obrigado a cada um de vocês que tem se inscrevido e assistido o canal. Vamos lá para o que interessa, inclusive a notícia de hoje de manhã, F21 está aqui já. Olha, ainda está terminando o download, mas ele está aqui já para jogar e o F16 está gratuito para sempre para quem quiser. Então vamos lá. Esse jogo é bem fácil. Eu não sei se eu vou baixar porque eu não sou fã de jogos FPS, mas está aqui. Na própria PSN você consegue vir aqui e ver aqui. Beta aberto, você vai vir para baixo. Vai clicar aqui. Baixe agora. Vão aparecer as versões. Tudo certinho. E aqui, ó. Vanguard, beta aberto. Só clicar. Clicou em baixar. Muito provavelmente eu não vou jogar esse aqui, mas para quem é fã de jogos em primeira pessoa, está aí baixando, ó. Acionado ao download. Então é só baixar e curtir para quem gosta de jogos de tira em primeira pessoa como Call of Duty, beleza? A gente se vê no próximo vídeo, beleza? Falou! Até! Tchau! 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 Tchau!